Não te esqueças meu amor, que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor, que minha alma aqueceu E num sonho para dois, viveremos a cantar A cantar o amor de Ana Nos teus braços sem querer, quase sempre vou parar Não consigo te esquecer, oh Diana vem sonhar E eu te quero, meu amor, vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim Vem querida, minha filha, vem empresta a ele E eu te espero, e eu te quero, com paixão Oh 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 O povo vem, amor, por favor, o povo vem pra mim Vem viver, vem pra mim te andar Pra mim te andar Pra mim te andar Pra mim te andar